Você tem o sonho de ter uma casa completa e planejada? Então corre pra AC Prime, traga sua planta aqui porque eles vão realizar um projeto pra você especialmente, de acordo com o seu gosto e eles fazem na hora. Então tá esperando o que? Porque eu sei que aqui a promoção também continua, né Henrique? É isso aí Gabi, a gente continua com a promoção, casa completa a partir de R$ 9.999 pra 5 ambientes, parcelinhas a partir de R$ 499. Gente, tá barato e ainda tem brinde? Ainda tem brinde, no projeto promocional você ganha dois brindes, um com top de 4 bocas e um decorador. Olha, tá esperando o que? Realizando o seu sonho de casa completa e planejada e ainda com promoção, ganhando brinde, gente? É só aqui na AC Prime, não é Henrique? É isso aí, tá muito fácil, a gente fica te esperando, traz aqui sua planta, pode ser pelo WhatsApp também. Aproveite, telefone pra contato, endereço, tá tudo aqui no GC, é só você correr pra cá porque tem estacionamento gratuito também na frente da loja. Então realize o seu sonho agora com a AC Prime, vem. Vem pra cá.